Fala, galera! Chegou o dia de falarmos sobre o Jalapão! Tem um tempo que a Ká foi lá e a gente queria já muito saber mais sobre essa viagem, compartilhar aqui com vocês, e o dia chegou! Então bora lá saber mais sobre esse lugar incrível! Acho que muita gente conhece muito bem o Jalapão, né? O que tem pra fazer lá? O Jalapão começou a ficar famoso não tem tanto tempo, então a gente tem escutado falar mais de Jalapão, né? Principalmente por seu destino aqui dentro do Brasil. E é um lugar de difícil acesso, então tem muito lugar muito bem preservado. Então pra fazer ecoturismo tem sido um lugar muito procurado. O que a gente encontra lá? São os rios, muitas cachoeiras, cachoeiras pra todo tipo de público, trilhas, então a trilha do nascer do sol é uma trilha muito procurada, então a gente acorda, faz a trilha e toma café vendo o nascer do sol, é bem bonito. O céu lá, a noite, é muito bonito também, então a gente que gosta de ver as estrelas, né? A gente não vê muito aqui em São Paulo, também é um ótimo lugar pra gente contemplar o céu. Além disso, tem os famosos fervedouros, que é o cartão postal lá do Jalapão. Cássia comentou sobre o acesso difícil à região, isso aí, muita gente acaba comentando, e quais são as formas que tem ali pra conseguir chegar até o Jalapão? Então, pra chegar, a gente desce ali no aeroporto de Palmas, é o aeroporto mais próximo, e não tem como fugir de usar uma 4x4, então a gente acaba fechando os passeios. Não é recomendável a gente ir por conta, não só pela estrada, que é muito difícil, mas os caminhos também não são muito bem mapeados, então a gente vê os guias entrarem em ruas, assim, que a gente não entraria estando sozinho. Então, é um lugar de difícil acesso, e precisa, sim, de um carro muito bom pra você conseguir acessar as atrações. Kai, qual que é a melhor época pra visitar o Jalapão? Dá pra ir o ano inteiro, dá pra aproveitar bastante em todos os meses do ano, mas existem alguns meses onde não tem muita chuva, e aí a gente consegue aproveitar um pouco mais, não só os passeios, mas aproveitar mais pra contemplar o pôr do sol. Então, quando a gente tem um céu mais limpo, a gente consegue aproveitar as dunas, aproveitando a cor do sol ali na areia, e a estrada também fica mais fácil, né? Não fica aquela estrada barrenta. Então, fugir da chuva é uma boa, e pra quem quer fazer isso, o ideal é ir entre maio e setembro. É um problema aí nos outros meses? Não, o ponto é que você vai pegar chuvas, isso vai atrapalhar um pouquinho a locomoção, né? Porque isso são estradas de terra, e os rios e as cachoeiras, eles vão estar bem cheios, né? Então isso é uma coisa pra levar em consideração na hora de fazer o planejamento. E você comentou sobre os fervedouros, que acaba sendo o que muita gente fala também, a gente vê fotos lindas e tudo mais, mas afinal de contas, o que são os fervedores? Eu confesso que eu só descobri o que era o fervedor quando eu entrei, pisei em um, né? Então, eles chamam de fervedouros, porque a gente olha o fundo, né, do rio, e a gente vê bolhas saindo do chão. É uma água super gelada também, gente, mas o ponto é que são rios com uma profundidade muito grande, então a gente tá falando de rios de 20 a 70, 80 metros de profundidade, só que por conta da pressão da água voltando pro solo, essa pressão faz a gente ficar flutuando. Então, por mais que a gente entre, tente pisar ali naquela água, naquela areia, a gente sempre é empurrado pra cima e a gente consegue aproveitar um pouquinho. Lá pra visitar os fervedouros, a gente não pode entrar com algum protetor solar, não pode entrar com repelentes, e tem um tempo reduzido de visita justamente pra gente conseguir preservar por mais tempo esses lugares. Boa, Ká, que legal! E assim, o que mais de dicas imperdíveis você tem aí? Aliás, por ser um lugar tão diferente, né, do que a galera costuma aí, tenho certeza que tem dicas preciosas aí pra dar pra gente. Por mais que a gente não possa entrar com um repelente, produtor solar, são entes importantíssimos pra gente levar, porque a gente vai entrar em muita mata, o sol é forte, né, então a gente precisa se proteger. Mas uma dica que eu só descobri indo, né, e não vi em muitos lugares, é leve uma sapatilha, uma sapatilha de água. Pra gente que gosta de entrar na água e pra não machucar os pés, o ideal é você ter uma sapatilha e, assim, fazer a trilha com ela, já vai usando, entra na água com ela, porque são lugares com pedras muito pontudas no fundo, então pra gente conseguir aproveitar mais, foi um item indispensável. Eu acho que a melhor dica é que eu posso deixar aqui. Pegou a dica, gente? Pegou todas as informações? Então, partiu já, Lapão. Tenho muita vontade de ir, então quem for, já me leva, leva todas nós. E se ficou mais alguma dúvida, se vocês querem saber mais alguma coisa, querem mais vídeos sobre o Jalapão, comenta aqui, deixa todas as dúvidas pra vocês que vocês querem e tudo mais. E se não se inscrever no canal, aproveita pra se inscrever. Toda semana tem conteúdos novos por aqui. Um beijo, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.